Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu digo E ela nem nada Passa na minha calçada Do bom dia ela me liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico todo E se vem vindo eu faço figa Eu mando um beijo ela não pega Pisco o olho ela se nega Faço pose ela não vê Joga o charme ela ignora Chego junto ela sai fora Eu escrevo ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velos, minha deusa, quero seu fascínio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velos, minha deusa, quero seu fascínio Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Eu vou 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 E ela nem nada Passa na minha calçada Dou bom dia E ela nem liga Se ela chega Eu paro tudo Se eu for não vou voltar Se eu for não vou voltar Eu vou